Ronda da NBA! Começando, Gabriela! E o James Harden já jogou pelo Brooklyn Nets e nem treinar ele precisa pra mostrar que ele e o Durant estão entrosados há muitos anos. Olha, se tem uma coisa aqui do basquete, só no basquete isso é possível, eu tava falando com o Guilherme, é exatamente isso. Assim, em vôlei, tênis, tipo de dupla, não tem como você não treinar antes. Sabe assim, tipo, não tem como. Tem altura da bola, tem posicionamento. No basquete, basquete é muito louco, né? O cara pode entrar sem nunca ter treinado com o time e dá tudo certo. Mas o Harden precisa treinar? Porque ele joga sozinho? Bom, vamos falar que naquele Brooklyn, treinar não é uma coisa que tá no contrato, né? O Steve Nash deve estar tipo, gente, se quiserem vir, vocês quiserem vir seis meses, se não quiserem vir, vocês não vêm. Ah, vamos falar do Houston James Harden, que sobrou bola, né, bonitinhos? Estão felizes por eles. Então vamos lá, Houston e Spurs! Foi o primeiro de dois jogos que o Houston jogou, back-to-back, e ganharam o primeiro e perderam o segundo. Mas vamos falar desse primeiro jogo, que eu acho que é muito especial pra eles, que eles vão encostar na bola, finalmente. Não vão precisar passar a bola pro cara. E o Sterling Brown, 23 pontos. Christian Wood, 27 pontos e 15 rebotes. E ainda que o Houston tava sem John Wall e sem o Eric Gordon. Óbvio que o Houston ainda tá perdendo bastante jogo. Acho que ainda agora com a saída do James Harden, eles vão ter que se readaptar. Vai ser foda, mas eu acho que é aquele negócio, né? Desde o último jogo lá, o Harden também já tava ligando foda-se, já tava dando entrevista. Depois do jogo contra o Lakers, falando que não dava pra ele. O time não era o bom o bastante. Daí eu acho que também é uma questão de clima, que nem a gente tava falando, né? Tá uma bosta o clima. E eu acho que vai ser bom pros dois lados. Bom pro Harden, que vai tá feliz, graças a Deus. E bom pro Houston, né? Tipo, saiu, né? Sabe? Sai aquele peso e agora eles podem pensar em reestruturar. E eu acho que ainda é um time que vai surpreender. Vamos ver. Eu assisti esse jogo e foi muito louco. Era aquele jogo que, você sabe, né? Você precisa ganhar, né? Você precisa ganhar pra provar que você não dependia do cara. PJ Tucker tava maluco nesse jogo. Ele queria porque queria ganhar o jogo. Teve uma hora que eles pediram um time-out. Ele foi pro banco gritando, falando com todo mundo. Eu não sei se ele tava gritando pra motivar ou se ele tava xingando todo mundo que eles tinham que ganhar. E era um jogo importante, um clássico, né? O clássico texano. E o Houston mostrou que tem um time legal, que dá pra levar pros playoffs. É um time bem estruturado. O John Wall tava lá assistindo, ficou felizão com a vitória. E eu acho que o Houston tem um time bom, sim. Não acho que é um time que briga nem pra chegar na segunda fase. Mas dá pra trabalhar bem esse ano. E talvez no ano que vem aí, juntar algumas peças importantes. E começar a ter um time eficiente. O que eu queria comentar, na verdade, era sobre o San Antonio Spurs. Que eu fiquei muito feliz de ver Demar de Rosen jogando bem. Porque o Spurs é um time que tá meio abandonado, né? Ele tinha aquele... Ô, Bru! Hã? Popovic, Bru. Exato. Popovic. Caramba! A questão é a seguinte. Nós tínhamos Tim Duncan, Tony Parker e Manu Ginobili. Aí foi um parando por vez. É, tava na hora, né? E aí começou o time a ficar fraco. Quando eles trocaram o Kawhi pelo Demar de Rosen, a expectativa é que o Demar de Rosen fosse estourar dentro do Spurs. O que já aconteceu. Ele joga bem, ele manda bem, mas não é... Ele não levou o time pra nenhum lugar. Que nem o Kawhi levou o Toronto pro título. Que foi só isso. Mas espero que o Spurs volte a jogar bem. Eu vi, eu gostei. Foi um jogo bom esse jogo. Foi pau, pau ali, decidido no minuto final. Parabéns pro Houston, continue assim. Houston, Spurs volte a ser melhor. Eu quero ver o circo pegar fogo. Eu quero o Houston ganhando pra caralho. Eu quero o Brooklyn tropeçando. Não sabe, não entendendo. A gente já vai falar sobre isso, sobre o Brooklyn. Já vamos falar sobre o Brooklyn. Já emenda do Brooklyn. Já emenda do... Você tá falando daí? Já emenda do Brooklyn que depois eu vou falar de outro time. Então Orlando e Brooklyn, né? Primeiro jogo de James Harden já chegou como? Triple-double. É a primeira vez que um cara que acaba chegando num time e faz um triple-double. 32, 12, 14. Mas Kevin Durant, né? Não podia deixar de pontuar 42 pontos. São dois caras que já jogaram junto. Então assim, também não é... Já, já junto. Eu tava falando... Ah, é difícil, né? Que o basquete qualquer um pode entrar e jogar. Mas se você já joga com a principal peça do seu time, com o Orlando, né? Que assim, com todo respeito, não ia dar... E ainda é por isso que eu acho que vai dar problema com o Brooklyn, entendeu? Porque... É complicado. Foi o que todo mundo tava falando. Vai, vai precisar de bola? Vai. O Steve Nash vai ter que começar a lidar, aprender a lidar com o ego de jogador muito foda. O time é do Kevin Durant. Não sei qual é essa mentalidade do James Brown ainda de chegar numa equipe que não é a dele, que joga pra ele, com a função dele. Não sei até que ponto isso vai ser ok. Eu acho que ainda ele tá indo a de mel. Porque ele foi pro Stories também, pro Instagram que eu sou best dele. Tava bem de olho nas coisas que a galera tava falando e ele não tava feliz. Até que ele agradeceu do N. Wade. Não importa, né, gente? Ah, tudo bem. Eu sei que ele podia ter tido uma atitude melhor em relação a isso. Poderia. Mas a gente sabe como funciona NBA. E se o cara não tem esse tipo de atitude, ele não é trocado. E ele saiu, tava feliz. Agora, eu não sei o Bruno... Tudo bem que é um jogo, tá, gente? A gente tá, tipo, nesse jogo só. Tem muito jogo pra acontecer. Tem muitos outros times que eles têm que enfrentar e não sei como eles vão se adaptar. Eu ainda confio em Kevin Durant. Kevin Durant é muito foda. Mas eu acho que eles tão fracos de trocar um pivô, né? Então eles tão meio que sem pivô. Jogando no small ball. Eu não sei até que ponto isso vai ser bom pra eles, entendeu? Tipo, a longo prazo. Tô colocando aqui, não tô colocando uma sentença do tipo, vai ser uma bossa, eles não sabem como jogar. Mas, tipo, é de se pensar. A gente vai ter que confiar sempre nas bolas que caem do Kevin Durant e James Harden e, eventualmente, se Kyrie Irving quiser voltar de Kyrie Irving... É muito louco, né? Porque nada ainda do Kyrie Irving, né? Nada. Tipo, nada do Kyrie Irving. Foi multado lá pela NBA e já... Tá de boa. De novo. Eu não me surpreenderia se acontecesse uma trade aí envolvendo o Kyrie Irving. Por conta do Brooklyn Nets ir atrás do James Harden. Talvez começar a enxergar ali um potencial... Um potencial problema que poderia ser Kyrie Irving ao longo da temporada. Poderia estragar o elenco. Eles já foram buscar o James Harden, que tava afim de sair do Houston. E vai querer provar que ele continua bom igual em outro time, mesmo com o Kevin Durant. Então, assim, eu não me surpreenderia. Ainda acho que vai jogar muito independente. Vai jogar pra caramba. Brooklyn Nets vai deitar. Só que, assim, repito aí no que eu disse na última rodada. Das duas, uma. Ou vai ser um cavalo paraguaio que vai chegar ali nos playoffs. Vai perder pra um time que ninguém esperava. É, exato. Ou tem tudo pra ser campeão. Eu vou falar do time que realmente importa naquela cidade, né, Gabriela? Que se chama New York Knicks, Gabriela. Que tá voando. Está voando o New York Knicks. Primeiro eu vou falar da derrota deles, que foi contra quem? Foi contra Cleveland Cavaliers e New York Knicks. Queria falar desse jogo porque aconteceu um negócio sensacional. Andre Drummond já estava rolando nos bastidores, que ele poderia ser trocado. E aí eu acho que quando você fala pro jogador que tá ali na dele, que ele quer seguir naquele time, que ele tá sentindo bem, que ele vai ser trocado, ele fala, beleza, você quer me trocar? Beleza. Eu vou aqui fazer 32 pontos, 33 pontos, me desculpe, e 23 rebotes no jogo. Pra vocês. Só durmam com essa aqui, ó. 33 pontos e 23 rebotes. O Knicks chegou a fazer 16x0 no terceiro quarto, mas não adiantou de nada. O cara falou assim, a gente vai ganhar esse jogo hoje, porque eu preciso provar que se você quiser me trocar, você troca. Só que olha o que eu faço aqui dentro. Olha o que eu estou mostrando pro Cleveland. Estou mostrando uma nova vida, uma era sem LeBron James, onde a gente vai chegar nos playoffs. É isso. Então eu tenho que aceitar, tá? Estou aqui falando de Cleveland muito bem, porque estou muito feliz com o Cleveland. Tem o Andre Drummond no meu fantasy, então eu estou muito feliz também com ele jogando muito, porque esse jogo aí me deu 80 pontos aí por conta desse jogo. E o último cara que fez mais de 30 pontos e 20 rebotes no jogo em Cleveland foi só em 2004 isso. Ou seja, quase 18 anos atrás. Eita, 17 anos atrás. Eu sou de humanas. Essas contas rápidas eu não faço. 17 anos atrás. Isso foi Carlos Booker que fez isso no Cleveland. 32 pontos e 20 rebotes contra um antigo time chamado Seattle Supersonics. Oh, saudades. Julius Randle fez esse jogo 28 pontos e 6 assistências. Rio de Janeiro Barrett fez 20 pontos. E agora eu quero falar de New York Knicks. É Boston, Gabriela! Você gostou do meu trocadilho? Há muito tempo estou pra fazer esse trocadilho e esqueci. Esqueci disso, Bruno. Muitos anos pra fazer essa troca aí de trocadilho e nada. Esse jogo eu falei assim, Boston vai ganhar. Retorno de Campbell Walker. Tá sem desoteto? Tá sem desoteto, mas tem todo mundo ali, velho. Vai bater no New York Knicks. Não, vai não. New York Knicks deu uma aula. Deu uma aula. 105 a 75. Uma aula de New York Knicks. 30 pontos para a Knicks. Julius Randle fez 20 pontos e 12 rebotes. E o Rio de Janeiro e o Carioca Barrett fez 19 pontos e 11 rebotes. Eu acho que o Knicks é aquele negócio. Não vamos mais falar do Knicks. Entendeu? Pra não dar uma cicadinha. Mas eu tô muito feliz que entre o Brooklyn e o Knicks a gente tá falando do Knicks. 2021 vai ser incrível, Bruno. Se se manter isso aí, entendeu? Porque é sensacional isso. E é um time que, coitado... Nossa, o Knicks, coitado. Além de ter uma má administração, ele é muito zicado, né? Em relação a tudo. Tudo que ele pode ter sorte, ele nunca teve. E aí, eu acho que agora que tá tudo fechado, que eles já foram desacreditados totalmente. Eu acho que saiu esse peso deles, entendeu? Então, tipo, eu tô muito feliz e quero muito ver esse New York Knicks chegar bem longe. Pra gente chegar nos playoffs e o quê? Dar risada. Sei lá. E eu quero lembrar pra você, torcedor do New York Knicks, ou torcedores de outros times, pra vocês que riram de Julius Randle quando ele foi contratado, que era pra vir Kevin Durant e veio o Julius Randle. Que ele está aí, ó, provando. Olha lá. Olha lá. 6 barra 8 está New York Knicks, uma bela surpresa. E Cleveland Cavaliers está 6 barra 7. Tudo está se normalizando, né? Do lado leste, né? Se temos o Milwaukee Bucks ali já, é o que ele mais faz, é ser líder da Conferência Leste. Depois Boston Celtics, depois Philadelphia ali. Tudo volta ao normal. O que mais ele faz é ser líder da Conferência. O que ele mais faz é ser líder, mas ser campeão é o que ele não... Chegar perto de uma final, eles não fazem. Mas hoje tem Milwaukee e Nets, né? Hoje tem jogo. Hoje a gente tem que assistir. Hoje a gente vai ver o que vai rolar. Tinha esquecido de falar sobre isso. Podemos dizer aí que as surpresas positivas até o momento são Charlotte Hornets, Cleveland Cavaliers e New York Knicks. E o Hornets eu fico muito feliz porque é por conta do Gordon Hayward, né? Ele voltou, né? Pô, desde que ele teve a lesão, ele não conseguiu se firmar dentro do Boston Celtics. Ele é bom de bola, né, gente? Ele é bom de bola. E eu acho que a gente pode falar sobre isso, né? Da questão também de como as lesões ou a eminência de lesão atrapalham um pouco também, né? A evolução do atleta. Acho que psicologicamente a gente... Você vai falar do Pelicans, vai, né? Eu queria mais citar sobre o jogo do Pelicans e Kings que aconteceu ontem. Eu queria fazer uma citação especial para o Zion, que fez 31 pontos. Só que desses 31 pontos, ele teve um aproveitamento de 86%. Então, ontem ele estava um monstro. Eu acho que finalmente ele está conseguindo ter uma sequência de jogos. Finalmente agora a gente vai poder começar a conhecer o Zion. Porque até agora a gente não teve chance, né? O Zion começou, aí se machucou. Exatamente. Aí teve bolha. E aí agora ele começou a jogar de novo. Eu acho que ele é um fenômeno, uma potência absurda. E eu acho que é uma transição que ele vai ter que fazer, como o LeBron James teve que fazer. Que é a transição da explosão da potência do físico para a longevidade da profissão. Nossa, falei bonito. Mas é isso, entendeu? Ele é extremamente explosivo. Ele não conseguiu ainda terminar uma temporada inteira. Tá o quê? No segundo ano. Então, tipo, isso é preocupante, estatisticamente. E assim, tem que ter um trabalho muito delicado com ele em relação a isso. Porque ele é um prospecto absurdo. E eu vejo ele em quadra, eu vejo... Eu me assusto, assim. Ele tem muito... Ele salta muito alto, gente. Ele é um absurdo. Ele é um touro. Além dele ser um excelente jogador, tecnicamente. É muita explosão, né? Não tem uma bandejinha que ele faz. É tudo uma dunk absurda. Tipo, é uma coisa muito foda. Que é ótimo. Mas eu fico que nem com o Gordon Hayer, né? Fica aquela coisa tipo, puta, quando que ele vai se machucar? E aí é tipo, se sair uma nota, ah, Zion se machucou, você vai fazer o quê? Você não vai falar, puta merda, puta. Você vai falar, ah, é. Tá bom, machucou mesmo, né? Tava meio... Toda vez que eu vizinho de jogar, eu tava vendo os highlights dele agora. Eu fiquei um pouco, puta merda, ele vai machucar agora. Mano, ele solta muito, meu Deus, olha o que ele tá fazendo, puta. Então eu tenho uma sensação. E eu fico muito surpreso com você ficando surpresa, porque você já viu eu jogando, então não tem nenhuma surpresa até aí. E tô casada com o Guilherme, né? Então eu tenho uma experiência vasta aí com atletas de potência. De impulsão, né? A impulsão aqui é o que impera. Chicago e Oklahoma! É, prorrogação, Oklahoma ganhou. O Oklahoma tá perdendo de 22 pontos e o técnico do Bulls era o técnico do Oklahoma, né? Então tinha toda uma questão ali, né, pessoal ali dos times de querer ganhar. Enfim, eu acho que foi um puta jogão. O Shai Gilgis fez 33 pontos e 10 assistências. E o Luguetes Dorts fez 21 pontos. E o Chicago, daqui a pouco eles mudam a chavinha, hein? Eu tô achando, assim, que eles já se encontram, estão, assim, se achando, estão perdendo alguns jogos lá no final. O Zeke Lavigne, tipo, jogando pra caralho. Tá todo mundo de olho no moleque. Chris Paul elogiou ele essa semana. Que, né, sabemos que Chris Paul é referência do mundo. Então eu acho que o Chicago vai conseguir umas vitórias aí importantes. Que, quiçá, quiçá, pode chegar nos playoffs. Chegar bem. Não é chegando, mas chegar bem nos playoffs. Nossa, eu não acho, não. É parte de uma bosta. Ai, eu gosto muito do Zeke Lavigne. Eu acho que é um time bom. Nossa, que voluntário merda, Gabriela. Não, eu acho que pode acontecer, sim. Mas eu ainda tenho alguns receios. Pra mim, a tabela começou a voltar ao normal. A tabela já está se padronizando já o que a gente esperava. Já começou a passar aquele susto de a gente ver uns times lá em cima. Aí você fala, caramba, você fala, a Filadélfia em primeiro. Aí você fala, a Filadélfia vai voar esse ano. Já caiu pra terceiro. Aí você fala, tá tudo voltando ao normal. Aí você começa a ver os principais times começando a cair. Então o Knicks já saiu ali. A gente acabou de citar o Knicks, tudo bem? Tá jogando bem. Mas já saiu dos playoffs já. Tá tudo voltando ao normal ali. Então fique tranquilo. Mas tirando a brincadeira de lado, o Chicago Bulls é um time que tá se encontrando... O Zeke Lavigne vem numa sequência muito boa, né? Eles ganharam do Dallas. Ontem, né? Ontem foi dia 17, isso. Ontem eles ganharam do Dallas. Mas ele fez só 10 pontos. Não foi um jogo bom pra ele. Ele foi mal. Zero de 5 em 3 pontos. Mas vamos falar dos outros jogos. 35 pontos, 45 pontos, 38 pontos, 32 pontos. Caiu pra 18. 39 pontos. Caiu pra 16. 22, 23. Ou seja, olha a média dele como é que tá absurda nos jogos. Então assim, ele tá com uma média excelente nos jogos. Ele é um jogador bom. Eu acho que ele tem uma tomada de decisão ainda que ele precisa melhorar. Porque eu acho que ele dá umas erradas... Por ele saber que ele joga bem, às vezes ele acha que ele pode decidir qualquer bola. E não é bem assim. Às vezes você tem que passar pro coleguinha do lado. Às vezes o coleguinha do lado vai acertar uma bola tão importante. Ele vai fazer 3 pontos no jogo. Mas pode ser aqueles 3 pontos que vão garantir a vitória. Então eu acho que é isso. Sabe quem faz isso? Bem, Luca Dante. Tá? Mas vou parar por aqui. Senão vocês vão falar que eu sou muito... Fala do Luca Dante aí contra o Chicago. Não, Bruno. Eu não vi esse jogo. Não, mentira. Eu vi esse jogo. Mas não foi muito bom. Então eu não quero falar sobre ele. Como você quer uma... Você também não quer falar sobre o Golden State. Eu não quero falar sobre o... Eu tô tranquilo. Porque o Golden State vai... É Golden State e Lakers hoje, não é? Golden State e Lakers! Puta merda. Vamos apostar no Golden State, Bruno. Não. Eu tô tranquilo. Eu, ó... Já estou falando aqui no rodado NBA que Golden State vai ganhar do Lakers. E se não ganhar, eu falo que o LeBron James é melhor que o Michael Jordan. Nossa, Bruno. Isso só? Tava achando que você ia pintar o cabelo, raspar esse cabelo. Porque agora é assim. Eu raspo meu cabelo dependendo da vida do Curry. Você é fã ou não é? Você torce ou não torce? Torce. Não sou louco. Torço. Então, quer dizer, não confia, né? Não confia. Vai ganhar. Vai ganhar. Porque você quer apontar comigo? E você quer apontar? Não, pera, Bruno. Eu tô de boinha. Eu tô de boinha. Quer apontar Golden State e Dallas quando se encontrarem? Sim, sim. Lakers... Hum... Quer? Eu confio muito mais no Curry do que na boca. Eu aposto Golden State contra Brooklyn, contra Lakers, contra qualquer... Ah, boca! Você jura? Contra a seleção americana eu aposto Golden State. E o Curry vai pro outro lado. E aí você vai ficar sem ninguém. O Curry, Klee, Thompson e o Draymond Green do outro lado. Eu aposto no Golden State. Porque Kelly Uber vai deitar nesse jogo. Vai. Vai chegar que nem o Naruto, assim, que ele chega. É, só que ele ainda é pior. Pior de tudo, né? Pior de tudo. Chega de Naruto! Oreyudo! Seus oreyudos! Não chega de Naruto, né? Chega de Goku. Chega de Dragon Ball. Gente, aceitem. Dragon Ball é melhor que Naruto. Se você discorda, deixa nos comentários que eu vou rir de você. Tô com o Bruno. Isso. Tem que tá comigo. Porque eu não entendo, mas tô com você. Tem que tá comigo. O Goku é muito melhor. Goku, gente. Fica carota. Não tem nem o que discutir. Eu tenho Utah e Denver, que foi ontem, que foi a reedição dos playoffs. Na bolha, né? Na bolha, né? Na mal-mora, na dona Valmetia. Na dona Valmetia é bom pra caralho, né? Pelo amor de Deus. Na dona Clarkson com 23, na dona Valmetia com 18. Rudy Gobert com 15 pontos e 13 rebotes. Rudy Gobert, ó. O Utah mandou muito bem na jogada final. Vamos deixar aqui o highlight, Bruno. Já vou deixar aqui pra você pegar. Pra vocês terem uma noção de como foi inteligente a jogada do Utah. De deixar livre um jogador. Tipo, o Denver foi marcar o jogador pra fazer falta, achando que ele fosse receber essa bola. E não foi pra ele. E aí, o Rudy Gobert acabou livre pra dar uma enterrada. Assistam. Enfim, foi jogão. Utah e Denver, saudades, playoffs. Mais inteligente que essa jogada foi a frase que a Gabriela acabou de formular, que foi pro Membros. Então, o que eu falei? Agora. Agora, né? Tá lá no Membros. Se você não sabe o que é o Membros, clique aqui. Seja um membro. Seja um chozeiro raiz, nato. Vem aqui, seja um membro. Fortaleça com o canal. Que aí você vai conseguir ver essas gafes da Gabriela. Porque tudo que é dos bastidores acontece lá dentro do Membros. E tem um vídeo que eu vou citar eternamente aqui, pra quem ainda não é membro. Ele tem esse poder de poder ser membro e assistir o vídeo do Guilherme pistolando. Porque não tava conseguindo editar ali na hora da gravação. E é maravilhoso ver a construção dele pistolando. É uma coisa linda. Digna. Vale, vale esse momento. Vale esse momento. Vale todo mundo. Acabou, Gabriela? É isso? Acabou, é isso, Bruna. Nóis, beijo, tchau. Fingi que não estava me preocupando muito. Fingi que tinha passado despercebido. Mas não vou deixar de comentar que estou vendo um amor meu aí do seu lado direito. O bigode dele continua maravilhoso. Cadê? Eu vou pegar ele pra você, Bruna. Oi, Stig. Você tá bem? Caralho. Como é que estão as coisas? Pô, claro. Ó, beijinho. Beijinho, Bruno. Vem, vem. Sabe o que me deixa mais chateado de você estar aí com a Gabriela, Stig? O que? Que ela não tá penteando o seu bigode. Nossa. O seu bigode tá todo bagunçado. É a Manuela, viu? Esse rolê aqui. Você tem que brigar com a Manuela. Que ela aqui, ó. Se apega a ele agora. Ela fica... Chapéu. Chapéu. Eu já sei, Gabriela. Vamos apostar a Dallas e o Golden State e o Brooklyn e o Golden State. Vamos, vamos. Vamos dizer aqui? Não, Bruno. Eu não posso dizer isso com a minha filha. Minha filha não merece isso. Eu falo com ela. Se você ganhar, você só vai ver ele e depois só vacina. E com um bumbu. É isso. É isso. É isso. É isso. Agora temos vacina. Então, talvez aí, no futuro que está muito perto, vamos nos encontrar, Gabriela, para gravar o nosso rodado NBA presencialmente, que é um momento muito maravilhoso. Tome a vacina, que a vacina, ela é essencial para a gente acabar com este vírus. A vacina é um negócio muito importante, tá? É o parque do coletivo. O braço está esperando já. Só esperandinho. O bracinho está só esperandinho. Gabriela, vamos fechar o nosso rodado NBA aí com o nosso bracinho de vacina? Vamos. O... Ah, Bruno. Tá, vou fazer esse bracinho. Um, dois, três e já. Nossa, você é lenta também, né, Gabriela? Um. Caralho, Bruno. Um, dois, três. Um, dois, três e já. Já fui, Bruno. Dá de lei, Bruno. Tem de lei. Carolina, espero que tenha dado tudo certo nesses 40 minutos de rodada que a gente gravou. A gente se perdeu muito durante a rodada NBA. Foi maravilhoso. Estamos muito felizes com vocês. E deixa aí nos comentários se você acha que o Brooklyn Nets vai destruir, se você acha que James Harden precisa treinar. E se você acha que alguém precisava pentear o bigode do Steve, porque tá bem bagunçado esse bigode. Um beijo. Até o próximo programa. Beijo. Tchau. Tchau.